Chique, chique, louco brega Agradecer a participação do meu parceiro Netinho do Acordeon Chora, minha sanfone Não dá, quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade e eu quero voltar Te amar, te juro meu amor eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só a fase rir sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida eu posso prever Tô precisando tanto pelo seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida eu posso prever Tô precisando tanto pelo seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Te dê mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Olha que nega Eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Chique, chique Em nome de Estúdio PC Chique, chique Exatamente Sente a pressão Chique, chique Ei, pode vir Vencimento E hoje vai dar bom Tá chegando a galera Já liguei o som A cerveja tá gelada E as verdinhas tão no grau No sítio do vaqueiro Ninguém passa mal É cachaça e paredão É cachaça e paredão As gatinhas de biquíni Balançando o rabetão É cachaça e paredão É cachaça e paredão As gatinhas de biquíni Balançando o rabetão E foi no sítio E foi no sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco Tá todo mundo bem Foi no sítio E foi no sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco Tá todo mundo bem Foi no sítio E foi no sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco Tá todo mundo bem Foi no sítio E foi no sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco Olha, tá todo mundo bem Vem curtir essa fã Pegata com a explosão musical, menino Isso aqui é chique, chique Ei, pode vir, vem sem medo E hoje vai dar bom Tá chegando a galera, eu já liguei o som A cerveja tá gelada e as verdinhas tão no grau No sítio do vaqueiro ninguém passa mal É cachaça e paredão, é cachaça e paredão As gatinhas de biquíni balançando o rabetão É cachaça e paredão, é cachaça e paredão As meninas de biquíni balançando o rabetão Foi no sítio, foi no sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo bem Foi no sítio, foi no sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo bem Foi no sítio, foi no sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo bem Foi no sítio, foi no sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo bem Boa, boa Que nome de Estúdio PC Chique, chique Estúdio PC, só no canal de cristal Saudades de um piseiro, né minha filha Chique, chique Falou que eu tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar Que a perna fica bamba Bateu saudade eu vou parar na tua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Vem curtir meu som com a explosão musical Em nome de estúdio PC, se é chique, chique Falou que eu tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar, que a perna fica bomba Pra ter saudade eu vou parar na tua cama Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Eita forrozão, menino O nome dele é alfinete nos teclados Chama no piseiro Primeiro, baixou o time do seu celular Depois, falou que tá solteira pra me provocar O que adianta se tu gosta mesmo é de mim Não vai ser fácil de você me esquecer assim Vai dar em nada Vai, vai, porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Vai, vai, porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Você vai voltar Eu boto o pé A explosão musical Isso aqui é chique, chique Primeiro, baixou o time do seu celular Depois, falou que tá solteira pra me provocar Do que adianta se tu gosta mesmo é de mim Não vai ser fácil de você me esquecer assim Vai dar em nada Deu para o sol com a peneira furada Vai, vai, porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Vai, vai, porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Vai, vai, porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Vai, vai, porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Você vai voltar e eu volto o pé Em nome de Estúdio PC O nome dele é Daniel Zanguita Chique, Chique, Chique Deve tá muito bom aí Pra me ligar a essa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei e ela fez O que cê tá me prometendo agora Ela tá no viva voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar E se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no viva voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar E se você não tá fazendo amor A gente tá Bora simbora com a explosão musical Se é Chique, Chique Em nome de Estúdio PC Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei e ela fez Mas eu achei e ela fez O que cê tá me prometendo agora E ela tá no viva voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar E se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no viva voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar E se você não tá fazendo amor A gente tá Eita forrazão, menino Bora simbora com alfinete nos teclados Explosão musical Chique, Chique Em nome de Estúdio PC Se é o piseiro que tu queres O nome dele, o nome dele É alfinete nos teclados E todo mundo tá desconfiando E a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido Eita forrazão, menino E essa explosão musical Sei que é forrazão, chique, chique Chique, chique Em nome de Estúdio PC E se alguém perguntar Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Deixa confidencial Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Fica comigo Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo, ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido É pra tocar nos paredões, isso é chique-chique Quando acordo lembro do seu rosto Do seu porto, pertinho do meu Aquele cabelo bagunçado Nós dois deitados em nosso quarto Lembranças que não saem da minha memória E só agora eu caí na real Que não vai mais voltar Não tem por que lembrar Isso só alimentam a saudade que não vai passar Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Eu vou continuar Não vou mais insistir Porque não tem valor Pra todo o seu amor Hoje eu choro com essa saudade Que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual Nem tão especial Porque tudo que hoje eu queria Quero ter outra chance É mais pra não voltar atrás Chama no piseiro Chama no piseiro, menino Pertinho do meu Pertinho do meu Aquele cabelo bagunçado Nós dois deitados Em nosso quarto Lembranças que não saem da minha memória E só agora eu caí na real E não vai mais voltar Não tem por que lembrar Isso só alimentam a saudade que não vai passar Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Eu vou continuar Não vou mais insistir Porque não dei valor Pra todo o seu amor Hoje eu choro com essa saudade Que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual Nem tão especial Porque tudo que hoje eu queria Era ter outra chance É mais Porque não dei valor Pra todo o seu amor Hoje eu choro com essa saudade Que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual Nem tão especial Porque tudo que hoje eu queria Era ter outra chance É mais Pra não voltar Atrás Em nome de Estúdio PC Em nome de Estúdio PC É por razão chique-chique A explosão musical Chique-chique Chique-chique-chique Doei! Vamos apimentar Quero obedecer O pai vai cansar Você quer pular, pular Só vai ter uma regra Se apegar não lura O vini não se apega Vou te deixar maluca Já tô na mente dela Se você tá no pique Aí tu vai te pegar Sim! Vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Bem gostosinho Assim! Vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Só vai se bater Joga na minha cara e pá Só vai se bater Joga na minha cara e pá Explosão musical Chique-chique Em nome de Estúdio PC Chique-chique Chique-chique Gente brincar Tu dança com medo Você vai gostar Doei! Vamos apimentar Quero obedecer Que o pai vai cansar Você quer pular, pular Só vai ter uma regra Se apegar não lura O vini não se apega Vou te deixar maluca Já tô na mente dela Se você tá no pique Aí tu vai te pegar Sim! Vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Bem gostosinho Assim! Vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Solta esse bata Pujoga na minha cara e pá Solta esse bata Pujoga na minha cara e pá Soca desse pata pra jogar na vitória e pá Soca desse pata pra jogar na vitória e pá Sente a pressão Sente a pegada do alfinete nos teclados E quem ficou solteiro tá rodado, curtindo a solidão confinado em casa E quem tá sozinho abandonado, cuidado do fígado, a cana vai ser alta Complicado, aconteceu comigo, tô preso em casa e sem contato pra beber Minha quarentena tá comum, vou te falar quarenta dias, só moei no cana E dela vieram me dizer, tá me traindo, por isso que ela não quer me atender Minha quarentena tá comum, vou te falar quarenta dias, só moei no cana E dela vieram me dizer, tá me traindo, por isso que ela não quer me atender Não faça o suco comigo, bebê, não faça o suco comigo, bebê A explosão musical, menino, essa chique-chique em nome de estúdio P6 E quem ficou solteiro tá rodado, curtindo a solidão confinado em casa Quem tá sozinho abandonado, cuidado do fígado, a cana vai ser alta Complicado, aconteceu comigo, tô preso em casa e sem contato pra beber Minha quarentena tá comum, vou te falar quarenta dias, só moei no cana E dela vieram me dizer, tá me traindo, por isso que ela não quer me atender Minha quarentena tá comum, vou te falar quarenta dias, só moei no cana E dela vieram me dizer, tá me traindo, por isso que ela não quer me atender Minha quarentena tá comum, vou te falar quarenta dias, só moei no cana E dela vieram me dizer, tá me traindo, por isso que ela não quer me atender Não faça isso comigo, bebê, não faça isso comigo, bebê Em nome de estúdio P6, porra, são chique-chique O alfinete dos teclados O alfinete dos teclados